Chegaste no rastro da luz, pela água, ao deserto da areia florida, e nunca mais uma andorinha, tão breve que fosse, deixou de voar nas asas leves e azuis do planalto da minha infância. Eu sei que te abandono, quando agora parto pela orla de todos os mares. Mas tu ficas, para sempre, no perfume das chuvas, Alice. Música 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 Música